Boa tarde. Boa tarde. Qual é o teu nome? Êxila. Êxila? Êxila do quilombo de Bahia Formosa. Você é buziana? Sim, sou buziana. Quilombola? Quilombola. E você que faz esse acionato? Sim, eu trabalho com a fibra da bananeira. Como é que é isso? Me explica. Então, a bananeira, depois que ela dá o cacho, o tronco dela é jogado na natureza. Aí eu pego, despibo e trabalho e faço esse lindo trabalho. A fibra da bananeira. Como é que você aprendeu a fazer isso? Olha, eu aprendi isso em 2011. Eu não esqueço, porque foi no dia que eu estava no curso, foi quando aconteceu o acidente com as torres gêmeas. Isso me marcou muito. Mas isso você aprendeu num curso, através da sua mãe, da sua família? Não, foi num curso que eu aprendi mesmo. Aí depois eu parei por um tempo, aí agora eu voltei a praticar. E como é que quem dava esse curso? Como é que é essa cultura do artesanato com a folha com a bananeira? Então, isso aí é uma cultura já de antigo, porque os meus avós eram daqui da cidade. Entendeu? O meu avô fazia cesto, o meu pai fazia gaiola, a minha mãe fazia boneca. Então, eu tenho assim no sangue um pigmento para artesanato. E como é que foi essa passagem dessa informação do trabalho em artesanato através de gerações? Olha, eu, para falar a verdade para você, a gente mora na Bahia Formosa. O meu irmão, ele faz praca entalhada na mateira. Nós somos uma família assim de artesão, porque eu acho que já vem no DNA, então vai passando. Por baixo que a gente não queira, mas a gente pega gosto pelo artesanato. É uma coisa muito praverosa. E como é que é um artesão viver no quilombo? Normalmente, eu ouço falar, os quilombolas trabalhando na agricultura, na pecuária, na economia de subsistência, trabalhando no comércio no centro. É, tem isso, né? Mas aqui não tem como plantar, entendeu? Eu moro ali na Bahia Formosa, por mais que eu tenha terra, já não é aquela plantação boa. Então, a gente tem que procurar aonde vai funcionar, né? E com a gente está funcionando no artesanato. A família inteira? A família inteira. Qual é a renda que você consegue? Olha, aqui sim, questão de renda, é muito complicado. Mas eu sei que dá pra sobreviver. A gente não tem se uma renda, porque a gente trabalha mais em feira, entendeu? Às vezes a gente não sai assim pra expor muito, a gente fica mais reservado. Mas todo dia a gente trabalha. Você precisa conhecer lá, pode dar uma boa... E me diga uma coisa, você é casada? Sim, eu sou casada, tenho um casal de filhos, já casado também. Então já é avó? Sim, já sou avó, de três netinhas. E o marido trabalha em que é? Ele é pedreiro. Ele não é... Não tá no DNA, né? Não, mas ele não é assim, ele é quilombola, mas não é um quilombola ativo, entendeu? Nem artesão. Nem artesão. E os filhos? Os filhos também não. Um é professor e o outro é administração, aí já... Já saíram. Já saíram. Mas gostam de artesanato. Qual é o teu grau de instituição? Eu estudei até o segundo grau. Eu estudei... Aí por a gente morar na Bahia Formosa, era um local que não tinha carro. Assim, não tinha. Hoje em dia tá muito fácil estudar. E antigamente não. Eu, com cinco anos, eu comecei a estudar porque o meu irmão, que era mais velho do que eu, não queria ir pra escola. E a gente tinha que andar uns meia hora a pé. E rumpir em lama, era poeira. Aí a minha... Pra ele estudar, a minha mãe me forçou a ir estudar. Mas só que depois, com 12 anos, eu parei de estudar. Porque no colégiozinho lá, não tinha mais série. Aí eu parei. Aí eu me casei. Tive meus filhos. Meu filho se formou a professor de matemática. E eu voltei a estudar com o meu filho. Entendeu? Você estudar com o meu filho e dando aula pra mim. E os teus pais, tinham algum nível de alfabetização? Também muito não. Entendeu? Muito não. Meu pai faleceu cedo. Meu pai faleceu e eu tinha 12 anos. Entendeu? A minha mãe ficou com seis criancinhas. A mais nova tinha dois amigos. Vida dura, né? Vida dura. Vocês se alimentavam de quê? Olha, na roça a gente é. Mandioca, empim, entendeu? Ovo de galinha. Tudo coisa boa. O meu rosto. E fome nunca passaram? Graças a Deus, não. Minha mãe ficou com seis crianças. O mais velho era meu irmão. Tinha 14 anos. Começando a trabalhar e a gente sobreviveu. A minha mãe é daqui, do Geribá. Ah, é da Geribá? Do Geribá. Nasceu aqui? Nasceu aqui no Geribá. E por que ela foi pra Bahia Formosa? Porque ela casou com o rapaz de lá, que é meu pai. Quer dizer, foi uma migração contrária, não é? Mas boa, né? Mas boa, né? Ela era de família de pescadores. Sim, ela é filho do Antônia Mons. Daquele canto esquerdo ali do Geribá, ali. Ah, da família do canto esquerdo, né? Sim, da família do canto esquerdo, ali. E ela se arrependeu de sair do canto esquerdo pra ir pra Bahia Formosa? Que nada, minha. Tá lá com 86 anos. Faz o quê? Não, agora ela faz pouca coisa, né? Mas é ativa. Ela vai no quintal, ela mexe, ela anda, entendeu? Aí se você vai pra um lado e demora a aparecer, ela vai lá te procurar, ela é ativa. Que bom, né? Muito bom mesmo. Quer dizer que então, em três gerações vocês saíram do analfabetismo pro segundo grau e pra universidade? Sim, pra universidade. Sim, pra universidade. A minha netinha, ela tem 12 anos. Não, 11 anos agora. E ela já tá, quer dizer, ela vai no nível maior. Porque os pais já foram, ela vai no nível maior. Tem orgulho de ver o seu filho formado, professor? Muita coisa. Meu casal de filhos, muita coisa. Muita coisa. Porque eu digo que eu sou uma mãe que, não sou aquela mãe que fica em cima, entendeu? Eu criei meus filhos, mas criei com a mente que, filho, você teve, mas ele não é seu. Ele tem a família dele pra seguir. Então, deixa ele, se está bem, está bem. Não procura mãe. Você que é filha de uma mãe de família de pescadores e um pai quilombola. Sim. Qual é a diferença cultural entre um quilombola e um pescador? Olha, eu não vejo muita diferença, não. Porque o pescador, ele vive mais na praia, né? Entendeu? O negócio dele é mar. Meu avô, além de pescador, ele, os meus tífos, tudo pescadores. Mas a diferença eu não acho, não. E já o meu pai, ele lidava mais com roça. Apesar que ele trabalhou na Perinas, que antigamente não tinha muito recurso. Já a minha avó, não. A minha avó era da roça mesmo. A minha avó vendia batata. O meu avô fazia cesto de bambu naquele tempo. Parabéns. Obrigada. Teu nome completo? Êxula Pereira de Andrade. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode usar sim. Muito obrigado e parabéns pelo artesanato, hein? Obrigada. E pelos filhos, né? Obrigada. Aqui a gente tem brinco.